Lili, vem cá, pega aqui, pega aqui na minha mão Para você não se perder no cordão Para você não se perder no cordão Lili, vem cá, pega aqui Pega aqui na minha mão Para você não se perder no cordão Para você não se perder no cordão Vem brincar no cordão, oh formosa Lili Pois a turma do tira vai virar por aqui Se você se perder no meio da confusão eu vou gritar Lili, vem cá, pega aqui na minha mão Segura Lili, segura na mão Não deixa partir no cordão Lili, vem cá, pega aqui Pega aqui na minha mão Para você não se perder no cordão Para você não se perder no cordão Lili, vem cá, pega aqui na minha mão Lili, segura Lili, segura na mão Lili, vem cá, pega aqui, pega aqui na minha mão Lili, segura Lili, segura Lili, segura Lili, segura na mão Lili, segura Lili, segura Lili, segura na mão Lili, segura Lili, segura na mão Lili, segura na mão